Amigos do portal JC24horas, bom dia! Olha só, apesar da trégua, os problemas do nosso portal regional de Bairro Nunes continuam. A gente deu um tempo, mas estamos lá constantemente, vendo a situação e agora começamos a ver nas redes sociais publicações de alguns políticos falando também sobre o caso. Ficamos felizes em saber que agora existe um eco na voz do JC24horas. Não quero com isso dizer que eles estão falando porque viram ou ouviram a nossa fala, ouviram nossas postagens e ouviram nossa voz. Pode ter sido mera coincidência, mas o fato é que isso está acontecendo. Portanto, a gente vai continuar acompanhando os problemas, principalmente no que tange à questão salarial. Aconteceu uma reunião aí do governador com autoridades e prometeram para o máximo dia 15 de maio, 15 de abril, aliás, regularizar a situação. E vamos ficar na expectativa, mas na certeza de que não esquecemos do problema e tampouco deixamos de lado. Isso chama-se trégua. Vamos aguardar o andar da carruagem, vamos aguardar a briga do pessoal que tem a caneta, que no caso são os deputados, ver o resultado e qualquer coisa a gente volta em ação com o JC24horas. E enquanto isso, vamos continuar fazendo nossas visitas, vendo de perto para falar com conhecimento de causa e não na base de me contar. Lembrando que estivemos no quartel, graças a Deus, um plantão tranquilo. Portanto, só agradecer a vocês por acompanharem a gente. Hoje a gente está meio corrido e temos muita coisa para fazer. E me perdoe aí a ausência dos... Não, não pode ser um bom dia coletivo, não. Temos que abraçar meu amigo James. Igor James, né? O Isaías Neto, a Márcia, que acompanha a gente do lado. Muito obrigado. Esse negócio é de aparecer, né, menina? Tá certo. É a internauta mais próxima de mim. É a Márcia. Tá aqui do lado. Ana Luísa, um abração para você. Muito obrigado por acompanhar a gente. Silvia Bispo. Muitíssimo obrigado, menina. Ana Barbosa, muito obrigado. A Natânia Medeiros, bom dia para você. O Isaías está dizendo que a sua promessa é verdade, rapaz. Nolento, rapaz, o chaveiro. O rapaz fez só uma amostra. Mas eu vou pedir a ele para fazer outros. Para que a gente possa brindar os amigos, viu? O problema é que, graças a Deus, são tantos que haja... Haja chaveiro, né? Já basta as canecas aqui. A gente ensaiou umas e deu problema lá na confecção. Mas vai ter mais, que faz Deus. Miguel Isandre de Nazaré do Piauí. Daqui a pouco vamos colocar aqui a matéria do nosso amigo Cleiton. Ajudar aí todos por Cleiton. Abraçar a campanha mesmo com vontade. Meu amigo Endas, um abração para você também. Muitíssimo obrigado por estar sempre acompanhando o nosso trabalho. Meu amigo Márcio Silva, Jordão Oliveira. Todas pessoas assim que estão diariamente com a gente. Nós somos muito gratos a cada um de vocês. Ok? Agora sim, vamos encerrar. Porque muita coisa nos espera. Muito trabalho pela frente. Vamos tocar o barco para frente. Abraçando minha amiga Nedina, que também acompanha a gente diariamente. finalizando por aqui. Pedindo a Deus que abençoe esta sexta-feira. Final de semana está chegando. Seja abençoado também para que nada de ruim aconteça no final de semana. Para nenhum de nós e nenhum dos nossos. Ok? Portal JC, 24 horas com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.